Chegando na visita aos boxe, a galera tava igual o portão do Enem ali, todo mundo pendurado. Pessoal, só pneu PHL. Camarote que a gente tá esse aqui em cima, bem em cima da PHL e a saída do boxe. Aí, vamos lá, Estevan Gutierrez e Georgian. A equipe dando uma brincada ali. É dividido por cor, tá vendo? Os equipamentos do lado de cá é verde e o de lá é laranja. Você percebeu? Olha lá, esse negocinho verde ali, do outro lado é laranja. A equipe trabalhando, tentando estabelecer novas diretrizes para as próximas voltas, os próximos treinos. Vamos lá, vamos ver até onde a gente consegue chegar. Aqui ó Aqui ó, também, entre os carros. A gente só precisa perguntar quem aqui está, por favor, obrigado. Ele falou ali que everybody here, é pra off, off everybody, e aí everybody tá off do Jason Butter e do Fernando Alonso ali. Oi tudo. Vamos juntos, mas depois a gente volta, tirar uma foto. Olha o brasileiro. Felipe Nassi. Marcos Eriksson. Banco do Brasil. Já deu uma esfregada ali ou tá sujo? Tá sujo. Olha, eles estão lavando a carcaça do carro, só. Tá limpando só a carcaça. Vem comigo aqui, nós vamos acertando tudo. Se puderia, Toro Rosso. RBR. RR. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 as bases de controle aqui, as plaquinhas de dar recado, nico, luz, e aqui é a reta de largada, bem aqui é a largada. E a gente está bem aqui em cima desse camarote. Vou mostrar aqui o da Ferrari também. É daqui que eles mandam o Rubim deixar o Schumacher passar, aqui que eles mandam todo mundo deixar todo mundo passar. Olha lá, a fotinha dos carros na tela. É tipo um joguete? É, não, imagina quanto deve valer só esse pedacinho aqui. Sempre na frente do box da equipe, né? É. 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 É.